As vezes me pego em meu pensamento distante Quando a solidão me abraça forte Parece que tudo outra vez não tem jeito São os meus defeitos de você aqui Toda vez que eu sinto saudade Ter aqui de volta o amor que invade meu peito Esse é o defeito em meu peito Outras vezes quando estou pensando em você Quantas vezes teimo Sempre ter você aqui Comigo Atravesso Deserto e procuro Bem fundo No meu mundo obscuro E está lá você tão sorridente Pra mim Me liga Me diz Que não Que não tem fim Amor Saudade De você Faz com que tudo isso Venha Venha Crê Ela Na minha vida Sempre Seu amor Sempre Sempre Ela Com seu amor Sempre Ela Com seu amor Eu fico esperando Que volte esse amor Que volte esse amor que tenho Pra dar pra ela tanto Estou aqui Na ilusão Na ilusão De ter você de volta Na ilusão de ter Ela De volta De volta No meu peito Coração Ela De volta De volta